Bom dia, como é que é o amor de Deus para com o homem? Voltando lá no início da criação, lá no início, depois de Adão, Adão gerou Caim e Abel. E aí todo mundo conhece lá o homicídio, o assassinato que houve. Então Caim matou seu irmão, levando que o homem que afasta-se de Deus, Deus não se afasta do homem. Então o homem havia cometido um crime, um pecado, e Caim se afastou de Deus. Mesmo assim Deus ama tanto o homem que colocou um sinal nele para que ninguém matasse ele. Então era praticamente isso. Deus quer dizer, mesmo o homem sendo um pecador, um criminoso, Deus colocou em Caim um sinal para que ninguém matasse Caim. Mesmo assim Deus ainda protege o homem. E isso é o grande amor de Deus. Bom dia para todos, no nome de Jesus.